O Grêmio Prudente e o Oeste. O Oeste jogou fora de casa contra o Grêmio Prudente. Olha que golaço, hein? Roger, costurando os zagueiros. E no início do segundo tempo, com 10 minutos, passe para o Fábio Silva, que bate cruzado e define. 2 a 0 para o Oeste, para cima do Grêmio Prudente. 3 a 0 para o Oeste.